Pessoal, dá para fazer o bolo crescer e comer o bolo ao mesmo tempo? Lula parece disposto a tentar. O ministro da Fazenda dele se esforçou hoje para convencer os agentes econômicos que o novo governo será capaz de cuidar ao mesmo tempo dos gastos sociais e do equilíbrio fiscal. Ainda não conseguiu convencê-los. Talvez, quem sabe, quando apresentar quais serão as regras para o lugar do teto dos gastos, que Lula chamou de uma estupidez. O teto dos gastos, né? A política de preços da Petrobras vai ser alterada com o objetivo declarado de proteger o bolso do consumidor e, de quebra, proteger a popularidade do presidente. Sem aumentar impostos? Essa conta não fechou uma vez. Vai fechar agora? É isso que está dentro, está embutido nessa frase. A frase de fazer o bolo crescer enquanto vai sendo comido. É achar que se pode conseguir tudo ao mesmo tempo. Mas há uma área na qual as circunstâncias sugerem a possibilidade de se equilibrar até com o pé em várias ou os pés em várias canoas. É na política externa. Tudo que está ligado ao meio ambiente abre para o Brasil uma extraordinária oportunidade lá fora. cercada essa oportunidade de muita boa vontade por parte de europeus e americanos. É tão grande essa boa vontade que europeus e americanos, que estão no meio de uma brutal mudança da geopolítica, eles não parecem se importar quando o novo governo brasileiro anuncia que vai estreitar laços com europeus, com americanos, com chineses, com africanos, com o Oriente Médio, insistindo também na tal da política sul-sul. Em outras palavras, se depender das grandes potências, Lula pode, na política externa, ver o bolo crescer e comê-lo ao mesmo tempo. Na política econômica, aqui no Brasil, o medo é de indigestão. Aplausos Aplausos